Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thalita e está começando mais um programa Além das Letras. E o nosso programa começa com um mistério. Isso mesmo, um mistério que eu vou pedir a sua ajuda para descobrir até o final desse programa o que será que nós temos nessa caixa. Mas não se preocupe, durante o nosso programa eu vou dar a vocês algumas dicas e eu tenho certeza que você vai conseguir descobrir. E como uma boa pesquisadora, uma detetive, eu tenho as minhas ferramentas. Eu construí uma lupa. Eu peguei um palito de sorvete, eu cortei esse rolinho aqui de papel toalha e construí uma lupa como essa. Você também pode fazer aí para a gente brincar nos próximos programas de investigar. Então, olhando bem pela minha lupa, eu vou observar essa caixa melhor. Eu observei que essa caixa não é nem muito pesada, nem muito leve. Eu não consigo segurar ela com o dedo, mas eu consigo segurar ela com as duas mãos. Não é muito grande, mas também não é muito pequena. E o que tem aqui dentro não faz muito barulho. Mas, vamos ver as dicas. Solta a imaginação. Estimula a criatividade. Enquanto você pensa, vamos ouvir uma história? Ela conta história e nunca para de inventar Vem uma história Ela conta história e nunca para de inventar E vem uma história aí Vem uma história aí Não é uma caixa De Antônio E. Portis Tradução Cassiane Leque Machado Editora Cusac Naif Participação especial M A minha cachorra Por que você está sentada numa caixa? Não é uma caixa O que você está fazendo em cima dessa caixa? Não é uma caixa Por que você está molhando uma caixa? Não é uma caixa Ué, por que você está vestindo uma caixa? Não é uma caixa Você ainda está enfiada nessa caixa? Não é uma caixa Bem, afinal, o que é isso então? É a minha Não é uma caixa Figuras planas e sólidos geométricos Você se lembra das figuras planas? Que figura seria essa? Retângulo Vamos para a próxima figura plana Triângulo Você sabe o nome da próxima? Vamos lá Círculo E a nossa última figura plana de hoje? É o quadrado As figuras planas, elas não têm volume Mas e essa figura? Lembra um pouco a nossa caixa, não é mesmo? Nós chamamos de sólidos geométricos Porque eles têm altura, largura e volume Então, embora se pareça com retângulo, não é um retângulo O nome desse sólido é Paralelepípedo Vamos para o próximo sólido geométrico O nome desse sólido é cilindro E o nome desse é cubo E o nome desse sólido é pirâmide Agora é a sua vez Vamos retomar Paralelepípedo Cubo Pirâmide Cilindro Observe a caixa que nós estamos investigando Qual desse sólido se parece com a caixa? Se você respondeu Paralelepípedo Muito bem Agora vamos ver mais um Qual sólido geométrico é essa caixa? Um cubo Muito bem Vamos para o próximo É o cilindro Vamos a mais uma dica sobre o que tem na caixa Amplia os conhecimentos Você já tem alguns palpites do que tem nessa caixa? O grande momento chegou O momento de nós descobrimos o que tem nessa caixa Vamos ver Livros nessa caixa Esse daqui é um livro? Será que esse aqui é um livro? Será que eu deixo esse mistério para o próximo programa? Não, vou revelar nesse aqui Esse aqui é um cordel Esse não é um livro Agora nós temos aqui alguns gibis Por isso que o que nós temos dentro dessa caixa São alguns textos para leitura Então é uma caixa que guardava a leitura Então é uma caixa que guardava a leitura Você que vai decidir E dentro dessa caixa você vai guardar um objeto Tente escrever num papel também O nome do objeto que está dentro da sua caixa Ok? Sabe de uma coisa? Para eu conseguir ver a sua atividade Peça para um adulto Não você Peça para um adulto Postar no Instagram Com a hashtag Saberes em casa Além das letras Tudo bem? Combinado? Eu quero ver quais são os objetos misteriosos Que vocês vão guardar dentro das caixas de vocês Um super beijo E até o próximo programa Tchau, tchau Tchau